Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, e vá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar, e vá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Todo mundo quer fazer, tudo pro tempo pra Só pra ver você passar Todo mundo quer você, deixa o amor acontecer Pra cima, vai, vai Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, e vá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar, e vá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Eu preciso te dizer, que eu sou louco por você Essa coisa linda assim Você sabe que eu te quero, fico nesse lero, lero Só pra ver você sorrir Maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, e vá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, te amar Eu preciso te dizer, que eu sou louco por você Essa coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Você sabe que eu te quero, fico nesse lero, lero E a percussão... Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Deixa eu te amar, e vá pra cá, pra cá, pra cá Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida Vamos cantar, que eu sou louco por você Parabéns, 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 parabéns Que eu sou louco por você Eu preciso te dizer, que eu sou louco por você Sim, que eu sou louco por você Parabéns, 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 parabéns Sim, 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 sim Teor, 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 teor A-tsi Dál Dál Aplausos